Gente, presos da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário tentaram fugir de uma das celas, fazendo aí um buraco. Os detalhes agora com Israel Espíndola. Olá, Rudy. Na noite de quinta-feira, por volta das 21h45min, houve uma tentativa de fuga aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Os dois policiais civis que estavam de plantão notaram um barulho estranho do tipo de raspagem. Vindo da ala carcerária, ao avistarem aí os dois policiais aproximando para averiguar o que estava acontecendo, os custodiados começaram a ficar bastante agitados. Foi preciso, então, tomar todas as medidas de segurança, pedir para que esses carcerários fossem para o fundo da cela e fizessem a retirada deles da cela 4. Em averiguação dentro da cela, notou que a parede do banheiro já estava raspado bem próximo da última fileira de tijolos. Ainda dentro do banheiro, foram encontrados aí um cinto e uma fivela de ferro que foi utilizado aí para fazer a raspagem. Inclusive, um pedaço bem grande da parede que já havia sido arrancado. O delegado plantonista foi acionado para vir até o local e foi aí deliberada, então, a prisão em flagrante de um homem de 25 anos que assumiu a autoria da tentativa de fuga. Nenhum dos custodiados conseguiu fugir e eles foram remanejados para outra cela. A nossa equipe de reportagem procurou conversar aí com o delegado para ter mais informações, mas o delegado estava fechando o plantão e preferiu não falar com a nossa equipe. Novamente, só para ressaltar, não houve nenhum fugitivo, mas mostra a fragilidade em que as nossas delegacias estão passando com a superlotação. Israel Espíndola para o TVC Agora.